Puxa aí Tô cansado, mas eu cunho Tô cansado, mas eu cunho Vem geral, vem geral Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Ou vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Eu quero ver, eu quero ver Sangue Quero ver, eu quero ver Escante Vim lá da 100 e não foi te buscar Mas hoje meu mano, só é uma toca Tudo que eu tô fazendo é muito brabo Então já pega mesmo e destaca Os menus vem da quebra pra fazer o freestyle E passar tudo que tem no coração Mas agora infelizmente eu vou cortar Todo teu princípio de ação Mas eu vou bem assim, só no cálculo Porque tô tripando obstáculo Tudo que eu faço aqui Você tem que entender que é meu rubi Eu lapido meus diamantes A cada instante que eu faço Por isso as ideias já vêm daqui Tudo que eu faço é isso daqui É a mão nas rodas todas de free Todos de free Mas você nunca vai conseguir meu mano ser besteira Você fala que tá lapidando diamante Mas hoje na batalha você sai igual peneira Tipo pra encontrar, pode pá Pois eu já saí da lama Tipo da Lailama Quando eu tô rimando tá bacana E se eu tô na tua frente eu venho pra botar chama Vê se não me engana Você tenta fazer isso mano Mas no caso sabe que você não tem postura Você fala que tá mandando tudo que tem no seu coração Mas o seu deve tá cheio de gordura No máximo você não tá apto Então pode crer amigo que no meu coração tem fódio O seu no máximo meu mano rimando contra mim Deve ter só bicarbonato de sódio Olha só como esse cara é comédia na minha frente nunca é o que atravessa Cê falou lá de peneira Foi na peneira que eu trabalhei e deixei de ser promessa E aí como é que é? Você sabe como é? É jogador e camisa 10 Tudo que eu tô fazendo eu tô encaixando em qualquer programa que vier Por isso que eu conto a batida e os decipés Conta os decipés Mas sua voz tá exaltando o nível do seu talento Então não tô entendendo porque você tá ultrapassando isso tudo no momento Você não fica com ressentimento nego Você sabe meu mano que eu chego agora e solto minha voz No caso você ultrapassa o nível de promessa Enquanto a Terra Prometida chegou aqui para nós A Terra Prometida já chegou pra nós Cê tá ligado como é? Esse daqui é o bagulho pródigo Eu tô querendo é meu objetivo Esse bagulho aqui não é simbólico Eu faço de coração e tá tocando no meu miocárdio Todo papo que eu trago é sábio Por isso que eu tô fazendo isso é com amor E eu não vim com atitude de larápio Atitude de larápio Mas no seu cardápio tem vocabulário zero punchline Que que adianta você falar isso amigo Se no final você não tá focando nos seus detalhes Eu acho que você falou que tá com miocárdio E mano, meu mano, na pista Vai pra periferia Você sabe que eu sou cria e dela Hoje em dia você pode chamar cardiologista Cardiologista Tocando todos os corações com as letras que compõem Por isso que eu tô fazendo isso E quando eu trago minha arte é pra todos Então exponho Meu mano, eu vou trazer sempre aqui Então independente se é na música ou no freestyle Eu tô ajustando e tô vivendo a vida assim E por isso que eu ajusto em mínimos meros detalhes Não tá ajustando em meros detalhes Pois se ajustasse de verdade não gaguejava E quando tava na minha frente amigo Você sabe que tua palavra sempre trava A brincadeira sempre foi macabra Vagabundo pra quem veio da favela Sabe mesmo que a rima que diria Mas hoje em dia você não tem o poder de atrasar o meu sonho Pois eu sou da correria E aí família, muito barulho pra batalha É isso, vamos pra votação Começando por quem terminou Que acha que o Nono à minha esquerda foi superior no primeiro round e faz barulho Diferentemente Que acha que o Kanchi foi superior no primeiro round e faz barulho E aí família, vamos geral, tá ligado, puxar vibes e tá vazio Não faz sentido vocês virem aqui pra ficar calado, tá ligado, tá aqui, vamos passar energia É isso, cadê eu pra ver quem ganhou Eu não deixava, fui eu, eu não deixava É isso Vai tomar o pra cima Vai tomar o pra cima Vai tomar o pra cima Assim ó, assim ó Vem, vem A Rússia bate e a Ucrânia ameaçou, reativou a Xenovil Mata esse cara no Drill Mata esse cara no Drill Vem, vem, a Ucrânia ameaçou, reativou a Xenovil Mata esse cara no Drill Mata esse cara no Drill Vai Pode crer meu mano Que chegou na base Tô interpretando Cê pode falar que cê tá somando Mas sabe que é só humano Sou tipo romano Já tô voltando No algaritmo mesmo Seu ritmo aqui é crítico Tenta fazer, mas no caso Você é de promessa político Fala nada camarada, cê sabe mesmo Deixa eu falar agora Que eu tô esbanjando Tudo que eu quero meu mano Por isso que eu tô demonstrando pra você mano Cê sabe parceiro Deixa eu explicar Algo aqui pra somar Não falo de Ucrânia Mas certeza mano Que no seu crânia eu vou pisar Independente Pode falar que você pisa Ou vai pra torre de Ibiza Mas no caso Você sabe que cê fala Que você rima Certeza é só furtibriza Vou pra Roma Tipo amor ao contrário Mas na minha frente você dá pinote Tô suavão Sou imperador de Roma E me chama Ilatistote Hoje vou ser cano esse totó Porque no freestyle Aqui não tem dó Já tem no violão E na produção Que não faz agora Não é só Eu trago todos esses efeitos Tudo que eu faço É ser preconceito Meu filhão Quando eu tô trazendo É coração sem contradição Por isso que vou aprendendo Com essa vida e as oportunidades Que se passam Mas quando elas passam por mim Eu agarro Esse bagulho eu reparo Eu não paro Por isso agora meu mano Eu deixo descantei esse freio E quando eu faço Mano cê sabe que o bagulho é cheio O bagulho é cheio de que? Não deu pra entender Você nunca deixa claro Por isso que seu rap não é veloz Igual Camaro Você já para Eu nunca paro Independente cê sabe menino No caso você falou de violão Nono viola regra sendo fino Igual violino Velocidade Eita porra hein Alecão Pra que que eu te alogiei Já pulei? Veja ai Velocidade aqui na minha frente Hoje cê fica nascente Então vai lá no nozinho Rapidão Que cê bate de frente a parede Tô suavão Por isso que vou com calma Resolvendo as ocasião Não é desse jeito que falaram Que o ladrão faz pela ocasião O ladrão faz pela ocasião Você sabe mesmo mano Minha cultura não é grega Mas no caso se for pra Atravessa a parede Prodou meu sonho Eu sou lince negra Quero que se foda Vagabundo por isso meu mano Que eu te mando tudo bem No caso não sou ex-tentacion Quando eu to rimando contra ti Eu viro até o x-men Demorou agora Deixa eu te explicar uma coisa Quando eu to voltando mano Sabe que ia ser frechu Quando eu vejo as paredes Eu mando logo a bichação E depois vou lá no leparcourt Vou partir no leparcourt Jampando ela Cê tá ligado aqui? Eu sei com ela É como se fosse todas as barreiras Eu ultrapasço e tribo elas Aqui na tela Pode crever na moral No talento surreal Você sabe que eu já morei Sei lante estrutural No caso meu parceiro Você nunca mandou um picho Então isso também é apropriação cultural? Talvez Quando eu mudo mesmo Que não tenha correria Não sabe o que é magia Não sabe o que é periferia Por isso você chega aqui na minha frente E paga de cria Puto que pare meu mano Deixa eu te falar mano O bagulho que eu to trazendo Por isso que eu to na nossa frente Suavão Você falou de pichação Os moleque mais pesados do P.O.L.S. Suavão Por isso que eu to voltando agora Mano Sabe que o bagulho é ser frechu Tô voltando O bagulho pode ser aqui no museu Ou no baú É Isso aqui é .40sul Fechou que fechou família Muito bagulho pro segundo round Vamos pra votação Tem mais delongas Começando por quem terminou Que acha que cancha A minha direita foi superior no segundo round Faz barulho Diferentemente Que acha que o Nono foi esperando o segundo round Faz barulho Uoooooooo Não sei o Nono ta na próxima Muito bagulho pro C.O.L.S. Família